E para o trabalho de hoje, pessoal, vamos estar utilizando esse coador emelita. Na verdade, já estava um pouco velho. E nós vamos começar retirando a alça dele. Eu tive duas ideias, mas vou fazer uma. Eu pensei em plantar uma suculenta, pintar e plantar uma suculenta. Mas, como aqui em casa eu preciso desse trabalho que eu estou fazendo, então eu preferi fazer esse trabalho que vocês estão vendo aí. Estou relixando para tirar o excesso da alça, limpar, tirar a poeira. Em seguida, nós vamos aplicar o primer. Meu nome é Anselmo, eu sou do canal Anselmo Artes Reciclagem. Quero convidar vocês que estão assistindo aí os meus vídeos a se inscrever no meu canal. A comentar, ativar o sininho aí para receber as notificações para não perder nenhum trabalho aí. Prontinho aí. Já pintei aí com o primer. E eu vou estar usando aí esse guardanapo para decopagem aí que vocês estão vendo. É um guardanapo que eu já tinha aqui há muito tempo guardado. Então, vai combinar com esse trabalho aí que eu vou colocar aqui no nosso banheiro aqui para as visitas. Então, nós vamos estar fazendo aí uma decopagem aí. Vamos estar passando aí a cola para decopagem, toda a parte aí. E como eu expliquei no vídeo aí anterior aí, eu não vou estar utilizando aí o plasticozinho para esticar ele. Eu vou usar o próprio papelzinho aí da película aí. Vamos estar dando as batidinhas aí com bastante cuidado para não estragar aí o nosso papel. Acompanhe tudo passo a passo, não pule o vídeo. Compartilhe aí com os amigos de vocês, nas redes sociais. Agradeço de coração aí a todos os inscritos, aqueles que estão acompanhando aí o meu trabalho no dia a dia. Aqueles que vão estar chegando aí também para o nosso canal aí. Sejam todos bem-vindos, o canal é nosso. Acompanhe aí todos os dias aí o nosso trabalho. Vou estar retirando aí um pouco do excesso ali do papel. É um guardanapo que ele tem uma flor aí com uns detalhes de onça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Amém. 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 Prontinho, vamos estar retirando o excesso com a lixa. Pode utilizar também uma lixa de unha. Uma lixa de pé. E os pedacinhos que sobraram. Esses pedacinhos vou estar colando na parte de baixo. onde está branco ainda, e aí está o resultado do nosso trabalho, eu fiz para o banheiro aqui de casa, e aí vocês vão ver, esse trabalho tem no canal também, eu ensinando passo a passo, fiz com lixa de pé, esse eu fiz um pota, papel higiênico com lata também, e está aí o resultado final do nosso trabalho, eu amei o resultado, aqui o banheiro ficou muito chique aí, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho aí, compartilhe, se inscreva, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!